Como se livrar das dívidas do cheque especial? Dúvida número 1. O que acontece se eu não pagar o cheque especial? 2. Quanto tempo posso ficar devendo o cheque especial? 3. Qual é a melhor forma de pagar o cheque especial? 4. Dívida do cheque especial caduca? 5. Como negociar o cheque especial na instituição bancária? Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. Se inscreva no canal, curta rapidinho, porque eu vou soltar a vinheta. É muito rápido, porque eu volto já! O que acontece se eu não pagar o cheque especial? Número 1. Você vai perder o seu crédito na instituição bancária. 2. Você vai ter o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. E 3. Isso pode fazer com que você perca todo o seu crédito no mercado bancário e financeiro. Mas calma lá, você está no canal do Dr. Grana, eu estou aqui para te proteger, para te ajudar a se defender. Está com dúvida? Estou soltando aqui agora um vídeo daquilo que você tem que fazer, caso esteja em dificuldade financeira, dificuldade bancária, e precisa entrar numa situação que vai ter que discutir, negociar. Enfim, estou soltando esse vídeo que vai te ajudar muito. Mas fique ligado e só assista ele no finalzinho. Está aqui na descrição do vídeo também, muito simples para você clicar e assistir. Segunda dúvida frequente, quanto tempo posso ficar devendo o cheque especial? Bom, vai variar de banco para banco, mas, teoricamente, você vai poder ficar devendo o cheque especial enquanto não estourar ele. Ou seja, usou o cheque especial, vem a cobrança de juros, se ele tiver, se a cobrança de juros estiver dentro do seu limite, e você conseguir estar sempre ali circulando, pagando o seu cartão de crédito, esse é o tempo que você pode ficar negativado. Algumas instituições trabalham o Behavioral Score, que aí vão acompanhar essa tua utilidade. Tem banco que adora, que é mais que você fique lá entubadinho, pagando juros, e tem banco até que gosta quando você estoura, porque você vai pagar uma multa muito mais cara, uma multa de adiantamento a depositante. É muito mais cara e tem banco que adora fazer isso. Mas, por outro lado, tem bancos que monitoram isso através do Behavioral Score e identificam que, se você estiver usando muito tempo o teu cheque especial, eles podem começar a fazer reduções, 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 e até mesmo te propor um parcelamento, uma negociação do seu cheque especial ou da sua dívida completa. Então, quanto tempo você pode ficar? Vai variar da instituição. A dica para que você nunca perca o cheque especial é que deixe ele ficar estourado. Ficou estourado com 30 dias e aí você já está, teoricamente, perdendo o teu crédito. Dúvida 3. Qual é a melhor forma de pagar o cheque especial? Cobrindo ele todo, tá? O cheque especial é uma linha de crédito muito cara, tá? Teoricamente, era a mais cara de todas, mas, dependendo da instituição bancária, se você tomar um empréstimo pessoal, você pode se dar muito e muito mal. Estou soltando um vídeo aqui agora para você entender do que eu estou falando, tá? Quer pagar o cheque especial? Qual é a melhor forma? É quitando ele. Não tem outra. É pagando tudo. É falar, cobrindo, deixando o teu limite completamente disponível. Não existe uma forma melhor de você pagar o seu cheque especial, tá bem? Dívida do cheque especial caduca? Pois é, caduca sim. Como é que funciona isso? A partir do momento que você estoura o seu crédito, o seu cheque especial, e ele é negativado, ou seja, a partir daquele momento que você estourou e passou a ser devedor, não está mais adimplente, é a partir daquela data que vai começar a contar para a prescrição dessa negativação, tá? Mas ela vai caducar, sim, como todas as outras, dentro do prazo de 5 anos. Mas, como eu já tenho um vídeo muito detalhado falando sobre isso, estou soltando ele aqui agora. O que você tem que fazer? Esperar no finalzinho desse vídeo, deixar aquele comentário, curtir, ativar o sininho, e depois, obviamente, assistir esse vídeo, que vai esclarecer muita coisa. E, por fim, e não menos importante, como negociar o cheque especial na instituição bancária? Bom, primeira forma amigável é tentar conseguir um crédito pessoal, ir lá e cobrir esse teu cheque especial. Porque, fazendo isso, você vai conseguir, de forma habilidosa, permanecer com o limite de crédito do cheque especial e trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, por um juros mais barato. E não só, você vai conseguir enquadrar também o crédito pessoal dentro da tua capacidade de pagamento. Significa dizer que você vai ter uma prestaçãozinha, vai ficar pagando aquilo lá todo mês, e aí, quando liquidar, teu cheque especial já está coberto, acabou com a dívida do empréstimo pessoal, e está limpinho, está bonitinho de novo, para continuar utilizando todos os seus limites de crédito sem nenhum impacto, tá? Agora, não conseguiu, não tem mais empréstimo pessoal, já estourou, só tem uma forma, confissão de dívida. Aí, você vai ter que buscar o banco, o gerente, o departamento de cobrança, e propor uma composição de dívida. Ou seja, vai pegar todo o seu crédito naquela instituição, e vai fazer um parcelamento único, e vai ficar com aquele compromisso mensal, para poder resolver o seu problema, tá? Mas, essa, teoricamente, é a única forma de se negociar o cheque especial numa instituição bancária. E quando você estoura o cheque especial, quando você chega nessa situação que não consegue ter um capital de jíri, não consegue cobrar, não tem outra. E acaba sendo também a melhor opção para você, parcelar isso tudo, se livrar de um juros mais caro, enquadrar no teu orçamento familiar, e pagar esta porcaria para nunca mais ficar devendo de novo o cheque especial. Tá bem? Espero ter respondido todas as suas dúvidas. Se tiver mais alguma coisa, coloque aqui nos comentários, porque o Dr. Grana está aqui para te proteger do mercado bancário, do mercado financeiro, para te dar dicas, para te profissionalizar, para que você fique craque e não dê mais vacilo pagando juros caros, tá? Se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tchau!